Esse é o Ancapsule e nós vamos falar agora da censura ao Russell Brand. Vocês lembram desse caso? Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, é o caso, o Russell Brand é um ator e comediante muito famoso lá na Inglaterra, é muito engraçado, tem vários filmes legais dele, talvez você já tenha visto algum deles, mas enfim, ele recentemente está com um canal no YouTube, no Rumble e coisa e tal, e ele fez uma entrevista para o Bill Maher, que é um comediante, que é um apresentador americano conhecido, em que ele criticou muito o lucro das empresas farmacêuticas com a vacina durante a Covid. Aí, curiosamente, logo depois disso, começou a surgir um monte de denúncia de mulheres dizendo que tinham sido abusadas por ele há coisa de 20 anos atrás, isso é um caso antigo, né? E, de novo, eu acho isso terrível, abusar de mulheres é evidentemente errado, é uma coisa deplorável, na verdade, mas me soa muito estranho essa história de, de repente, aparecer um monte de mulher chamando o cara, né? Dizendo que o cara fez esse negócio lá atrás. Por que que não reclamou antes, né? Por que que agora e coisa e tal? E justamente depois dessa entrevista dele, que foi tão bombástica assim, eu falei sobre a entrevista lá atrás. Enfim, essa é a situação, e agora eu estou querendo calar o cara, vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se você está procurando o meu vídeo da Ucrânia, eu estou fazendo todo dia vídeo da Ucrânia, mas estou fazendo lá no meu outro canal, no canal Mundo em Revolução, eu vou deixar o link do vídeo de hoje aqui na descrição desse vídeo, mas aí você clica no link e aproveita ver o meu vídeo da Ucrânia e aproveita e se inscreve lá no canal para já ser avisado também dos vídeos lá no Mundo em Revolução, lá eu trato mais de assuntos de geopolítica mundial e coisa e tal, o canal Ancapsul vai ficar mais voltado para a política brasileira, para questões ideológicas, anarcocapitalismo e esse tipo de coisa, né? Então, dá um pulinho lá no Mundo em Revolução, se inscreve por lá também. Enfim, aqui, como eu estava falando para vocês, esse caso do Russell Brand, eu não vou repetir tudo aqui, porque eu já falei no outro vídeo, é muito estranha essa história toda que está acontecendo, mas agora eu falo para vocês quem está por trás disso, porque muita gente acha que esse movimento da esquerda de começar a fazer o cancelamento social das pessoas, né? Tipo o Sleeping Giants, ligar para anunciante, pedir para o pessoal cancelar a pessoa, muita gente acha que isso é uma coisa espontânea, que os esquerdistas, que as plataformas são de esquerda e elas fazem isso, e eu digo para vocês, não, não é a plataforma, não é o YouTube, não são as plataformas que querem, quanto mais gente estiver falando na plataforma, melhor, até o caso do Russell Brand, é uma coisa que trouxe muita visualização e coisa e tal, então, normalmente, não são as plataformas que querem isso. É lógico que tem esquerdista nas plataformas, a gente sabe que tem, mas não é esse o problema. O problema, quem está por trás disso daí, é o governo, é o governo que exige das plataformas esse tipo de coisa. Mas e por que o governo quer calar o Russell Brand? É aquilo que eu falei para vocês. Por quê? Porque ele atacou num ponto muito sensível, né? O governo usou muito medo das pessoas durante a pandemia para tomar um monte de medidas que, na minha visão, são absurdas. Não deveriam ter sido tomadas, né? E, inclusive, essa ideia de vacina para vírus de RNA é uma coisa altamente questionável, uma vacina reconheita muito rapidamente, coisa e tal. Eu sou um fã de vacinas, eu tomo vacina todo ano, mas eu confesso que eu tenho minhas dúvidas se essa vacina realmente era necessária no final das contas e foi positiva, né? Mas, sem dúvida alguma, os fabricantes de vacina ganharam um bocado de dinheiro com essa história, né? Isso a gente viu manchetes dos maiores lucros de grandes farmacêuticas que 14 novos bilionários foram criados no mundo depois da pandemia, todo mundo ligado a empresas que produziram vacinas, né? Então, essa é a crítica do Russell Brand, né? Então, como eu falei para vocês, eu não gosto do cara, não, mas eu acho que ele tem o direito de falar o que ele quer falar. Ele é russete, tá? Para quem não sabe, ele é russete. Ele acha que... Ah, não, que a Ucrânia tem que entregar territórios e não sei o que lá, é um absurdo completo. Russete típica, é o que eu falo sempre. Eu sou contra russetes, acho que estão errados, mas eu acho que eles têm o direito de falar. Podem falar o que quiser aí, não tem problema nenhum, não. Tem todo o direito de ter a opinião deles. Porque esse negócio de você defender a censura das pessoas tem um problema, tá? Um dia, essa censura se volta contra você. Um dia, você que ficou aí defendendo que não, que o pessoal bolsonarista tem que ser calado mesmo, que fala muita fake news, tem que calar todo mundo, vai se virar contra você e isso mais adiante, tá? Pode anotar no seu caderninho isso daí. Então, eu acho que as pessoas têm o direito de falar. Muita gente até me critica porque eu bloqueio as pessoas no meu perfil, mas isso eu explico. Bloquear não é a mesma coisa que censurar. Censurar seria eu entrar na justiça exigindo que a pessoa, que o YouTube derrube o canal, ou denunciar o canal da pessoa para o YouTube, para obrigar ela a tirar os vídeos falando mal de mim, ou a mesma coisa no Twitter, ou em algum outro lugar. Eu não faço isso. Eu bloqueio as pessoas. Bloqueio as pessoas nesses casos, né? Enfim, ou seja, o bloqueio é eu não vou ficar sabendo o que você está falando, não quero te ouvir, mas você pode falar para quem você quiser aí. Fique à vontade de espalhar as mentiras que você tiver, quiser espalhar sobre mim, pode espalhar para quem for aí, eu não me importo. Liberdade de expressão vem antes de tudo no final, né? Enfim, então essa é a minha posição sobre o Russell Brand. Não gosto do cara, o cara é russete, mas ele tem o direito de falar o que ele quiser, e é um absurdo a forma como isso está sendo feito. Mas, de novo, eu quero ressaltar muito o ponto importante desse vídeo. Quem está fazendo isso é o governo. E ficou muito claro agora, com essas cartas aqui que estão surgindo, olha só, aqui é o Glenn Greenwald, o Viva Frey, que é um outro YouTuber lá do Canadá, mostrando a carta que, olha só, um deputado inglês mandou para o TikTok, tem uma outra carta equivalente que foi mandada para o Rumble, imagina-se que foram mandadas cartas desse tipo para todos os serviços de mídia. Em todas elas, o papo é mais ou menos o mesmo, né? Que existem alegações contra o Russell Brand, e que são alegações muito sérias, e que ele tem um canal na sua plataforma, que tem não sei quantos mil visualizações, e que ele está pedindo que você tome medidas para que ele não receba mais valores, que ele não seja incentivado na internet, e coisa e tal, enfim, para ele ser tirado da plataforma. O que eles querem é isso. Olha que coisa estranha. Veja, realmente, a acusação que estão fazendo contra ele é séria, mas é só uma acusação. E é uma acusação que parece estranha, porque de repente, depois de anos e anos, as mulheres aparecem, um monte de mulher ao mesmo tempo, acusando o cara de um monte de coisa imprópria, sendo que o cara, lembro para vocês, ele é um ator famoso, né? Muita gente considera ele boa pinta, coisa e tal, eu não sei não, parece ficar feio pra caralho, mas enfim, sabe lá como é que o pessoal gosta. Então, ou seja, assim, o cara realmente teve, e ele era famoso por ser realmente muito promíscuo, ter um monte de namorada, ter um monte de caso, um monte de coisa, enfim, aí de repente o pessoal se arrepende, 20 anos depois, começa a criticar o cara, muito estranha essa história, mas de novo, se provarem que o cara realmente fez isso, eu quero que ele vá pra cadeia mesmo, tá errado, tem que perder canal mesmo, mas se provarem. E esse é o estranho, o governo inglês, o Comitê de Esporte, Mídia e Cultura, pedindo pras plataformas, pra tirar o cara da plataforma, pela acusação. Cara, isso não faz sentido, acusação não quer dizer que a pessoa seja culpada daquilo. A acusação é séria, ele tem que ficar de olho, tem que responder pelo que aconteceu, mas tirar o cara, por quê? Por que punir o cara pra uma acusação? Quem garante que a acusação é verdadeira? O que mais tem por aí é a gente acusando falsamente as outras pessoas de outras coisas, não só esses casos de abuso sexual, mas várias outras acusações são feitas de forma aleviana por aí. Então, o Rumble, ele respondeu de forma bastante firme, dizendo que acha, deplora o crime de assalto sexual, e coisa e tal, e todos esses crimes, coisa, enfim, mas que ele entende de que o devido processo legal é necessário e que não é a favor de entrar na cultura do cancelamento, na turba violenta, ou seja, que uma vez provado a culpa do Russell Brang, que ele vai tirar o canal dele do Rumble, mas enquanto não tiver isso provado, que ele vai continuar lá. Ou seja, o que eu quero trazer pra vocês aqui é quem está por trás dessa cultura do cancelamento de verdade. Isso daí é o governo fazendo. Quem está querendo calar as pessoas é o governo, não é as empresas de mídia, não é os funcionários esquerdistas do Google, não é o governo pressionando essas empresas pra fazer isso. Isso está ficando cada vez mais claro. Aqui no Brasil ficou cristalinamente claro. Aqui no Brasil o pessoal fez muito pior do que isso, né? Porque, por exemplo, teve o caso de blogueiros e canais bolsonaristas que foram fechados, que perderam a monetização por ordem do Alexandre de Moraes sem nem ter crime. Não tinha nem crime. O cara não está acusado de nada. Ah, não, fake news. Pô, fake news não é crime no Brasil. Qualquer acusação não interessa. O Alexandre de Moraes foi lá, deu a ordem, obrigou os canais a tirar a pessoa do ar. Isso aqui é antes disso. Isso daqui, olha só, os deputados lá na Inglaterra estão pedindo pros canais tirarem do ar, né? Porque a justiça lá é uma justiça mais séria. É justiça de verdade, não é essa esculhambação que tem aqui no Brasil, né? Então eles não vão pedir pro cara tirar a coisa sem ter a prova de que a pessoa é culpada. Não faz sentido nenhum esse negócio de punição preemptiva. Vão punir antes, aí depois a gente descobre se tem alguma coisa ou se não tem. É um absurdo isso, né? Só faz, só mostra pra gente essas duas coisas. Primeira coisa, é o governo por trás disso. O governo é o grande mal pra maior parte das maldades da sociedade, principalmente agora que eles estão desesperados por estarem perdendo o poder. E segundo, aqui no Brasil a gente está muito mal nesse aspecto, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.